E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo, o hotel. É uma moça que nos conta. Eu, minha mãe e meu irmão nos mudamos para um hotel quando eu tinha por volta de 16 anos. Nos mudamos para um hotel porque o meu pai era alcoólatra e se separou da minha mãe quando éramos bem pequenos. Minha mãe começou a receber cobranças após a separação, porém o que ela, eu e meu irmão ganhávamos em nossos empregos mal dava para o básico. Nós passávamos muita dificuldade e ele não foi um pai presente, muito presente. Então, um primo da minha mãe, sabendo da situação, foi até a nossa casa e disse que precisava de alguém para cuidar do hotel que ele havia acabado de comprar. Principalmente no período da noite. Como não estávamos na posição de negar, aceitamos a proposta. Minha mãe acumularia os dois empregos e nós também ajudaríamos. O hotel é uma casa muito antiga, estilo fazenda mineira da época da escravidão. Tem o assoalho de madeira que range ao pisar, grandes portas de madeira de duas folhas. As janelas também são pesadas e grandes. Apenas estar no hotel, naquele clima, já dá um certo arrepio. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Minha mãe acordava cedo, servia o café para os hóspedes, nós íamos para a escola e quando a minha mãe saía para o trabalho, quem cuidava do hotel era a única outra funcionária, Maria, que arrumava os quartos e cuidava de tudo. Nós levamos também nossa cadelinha vira-latas, que ficava solta pelo hotel, principalmente à noite. O hotel não era muito movimentado, era um hotel muito simples. Em sua maioria, viajantes passavam à noite e iam embora na manhã seguinte. Muitas noites, o hotel passava apenas com nós três, e a noite em que isso aconteceu foi uma delas. Acordamos com a nossa cadelinha latindo demais. Os latidos vinham dos últimos quartos do hotel. No mesmo momento, minha mãe ligou para a polícia e pediu para que eles viessem. Tínhamos quase certeza que era um ladrão. O quarto que ficávamos era na parte da frente e dormíamos trancados no quarto. Enquanto esperávamos a polícia, a cachorra começou a subir o corredor, latindo sem parar e com certeza cercando alguma coisa. Porém, não havia barulho de pegadas no assoalho e os latidos estavam ficando cada vez mais perto. Até que a cachorra começou a bater a bunda na porta e ela latia ao mesmo tempo, como se estivesse entre nós e a coisa. Isso continuou por alguns minutos e a agonia só continuava, pois queríamos abrir a porta para impedir que o que estivesse lá machucasse a cadelinha. Quando estávamos abrindo a porta, a polícia tocou a campainha e os latidos pararam. Abrimos na mesma hora a porta e não havia nada ali. Minha mãe pensou, ouviu a campainha e correu. Ah tá, porque a hora que abriu a porta não tinha nada. Ela provavelmente ouviu a campainha e correu. Porém, não ouvimos as pegadas no assoalho. Ela deixou a polícia entrar, explicou o que aconteceu. Os dois policiais vasculharam todo o hotel e não acharam nada. E nós ficamos muito assustados nesse dia, mas fomos levando. Um dia, minha mãe estava fazendo o almoço de manhã, antes de ir para o trabalho, e ela teve uma sensação ruim, como se tivesse visto algo pelo canto do olho. Ela se virou e ali, parado, do lado de fora da janela que dava para a cozinha, estava um homem negro, de camisa listrada, muito suja, olhando para ela na cozinha, sem falar nada. Ela pensou que era um hóspede, mas quando passou pela janela e foi para a porta para falar com ele, não havia mais ninguém ali. Minha mãe comentou com a Maria o que tinha acontecido, e ela disse, Também já vi esse senhor enquanto estava arrumando os quartos. Mas não só isso, eu me sinto o tempo todo vigiada. As portas se fecham sem explicação, já até senti alguém segurar o meu braço. Depois de tudo isso, todas as luzes ficavam sempre acesas, antes mesmo de escurecer. Para nós, estava cada vez mais difícil, mais precisávamos do dinheiro. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, mas não trabalhava sexta à tarde. Tinha uns horários meio malucos. Um dia, depois do almoço, eu estava extremamente cansada e estava cuidando do hotel sozinha. Então, caí num sono profundo. Quando acordei, já era noite e o hotel estava totalmente escuro. E ainda eu estava sozinha. Acordei e imediatamente comecei a acender as luzes, uma por uma, da recepção, do salão de café, da cozinha. O hotel tem quartos na parte de cima, que são um corredor e depois, como há um desnível no terreno, uma escada e abaixo mais um corredor de quartos. Acendi o primeiro corredor, desci as escadas e fui em direção ao segundo corredor. Porém, nesse, o interruptor ficava no final. Fui andando no corredor escuro. Então, no final, perto do interruptor, estava o tal homem de camisa listrada, com um dos pés apoiados na parede e o outro no chão. E ele olhou para mim. Eu dei meia volta e corri o mais rápido que eu consegui. Me tranquei no quarto e só saí de lá depois que a minha mãe voltou. Nós ficamos mais alguns meses lá, ainda escutando barulhos estranhos e sensações ruins, mas as visões pararam. E, enfim, nos mudamos de lá. Foi uma época muito ruim, de muito medo e incerteza, mas trouxe lições valiosas que carrego até hoje. Gente do céu. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.